Com vocês, no picadeiro do grande circo patafísico do anteprograma de TV Arte, da família, do artista, a família Goulart. Digo, a família Bruno. Digo, Eleonor, Paulo, Nissete, Bárbara, Beth, Paulinho. Digo, a família Teatro. Digo, Nissete e Bruno. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda a arte, os bruxos, poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Estamos em família. Estamos. Mas assim, eu não tenho aqui marcas, marcas. Dessa nossa trajetória familiar. Então eu queria te pedir uma coisa. Sim, querido. Para deixar essa marca aqui. Já que eu não tenho um pedaço do cenário, tenho aqui uma palavra sua. De Nissete e Bruno, da nossa convivência. Vamos lá. Aderbal. Que lindo, Nissete. Nissete e Bruno. Também estamos nessa ilha da saudade juntos, participando desse momento de arte. Nissete e Bruno. Ah, que coisa boa. Obrigadíssimo. Agora o cenário está completo. Qual é o nosso lugar preferido? Camarim. O Camarim. Eu me lembro de uma história. Eu não cheguei a ver. Eu morava no Nordeste. Mas ouvia falar e achava uma coisa curiosa, que falava que era o Teatro da Segunda-feira. Ah, sim. Você não teve uma época, você e Paulo? Tive uma época no Teatro Íntimo Nissete e Bruno, lá em São Paulo, nós fazíamos exatamente... Nós tínhamos um movimento muito grande naquele teatro. E tínhamos o espetáculo que ia normalmente. Tinha aos sábados, à noite, nós fazíamos chamado improviso, que era geralmente a reunião de atores e atrizes fazendo um... Montava-se um espetáculo, tinha o nome de improviso, mas era tudo... Ensaiado. De ensaiado. E às segundas-feiras nós fazíamos o Teatro de Vanguarda. Então, você falou aí disso que eu queria falar. O T-N-I... T-I-N-B. Timbi. O Timbi. Exato. Era o Teatro Íntimo Nissete e Bruno. Por que Teatro Íntimo? Porque ele tinha só 250 lugares, que hoje seria maravilhoso. Hoje é um teatrão. Mas naquela época, os teatros eram muito grandes. Então, aquele teatrinho de 250 lugares, aí ficava uma coisa mais íntima com o público. Então, por isso ficou o Timbi. E o Teatro de Alumínio, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O Teatro de Alumínio foi idealizado pelo Halfeld, que na época era o fotógrafo dos artistas. E ele viu em Nova York uma experiência de uma companhia itinerante que fazia um teatro de alumínio, que construía um teatro de alumínio, a estrutura. E ele ia em vários lugares. Então, ele usou fazer isso aqui mesmo, né? E montamos, acabamos montando. A nossa ideia era primeiro. Aí ele me chamou, porque na época eu tinha feito muito sucesso na minha estreia como atriz, aquela coisa toda. Então, ele me chamou para ir comandando a companhia desse teatro. Um teatro de alumínio. Nós queríamos que fosse no Rio, mas não foi possível. E aí acabamos montando em São Paulo. Em que lugar de São Paulo, você lembra? Na Praça das Bandeiras. É uma região central. É uma região central, exatamente. E nós fizemos três espetáculos ali. Por quê? Porque nós estreamos com uma peça dirigida pela Dulcina, de Amor Também Se Morre. E, em seguida, o Halfeld achou que era melhor ele deixar conosco o teatro, porque ele tinha as coisas dele aqui, o... O ateliê. É, o estúdio fotográfico dele e tal. E ficou. Só que eu tinha, naquela época, 18 anos. E o Abelardo Figueiredo, que era um grande amigo e que foi para lá junto também, com um ano ou dois mais do que eu. Nós não tínhamos experiência nenhuma. E o Rogério Jacobi, que era um dos italianos que vieram para São Paulo, para o Teatro... Para o TBC, Teatro Brasileiro de Comédias. Ele ficou encantado com essa dinâmica jovem, daquelas pessoas que faziam parte do grupo. E ele disse assim, eu vou dirigir uma próxima peça para vocês e vou fazer o seguinte, vamos fazer um vaudeville, para que vocês tenham bastante público, para que a coisa possa se expandir. E assim fizemos, e assim foi descoberto o ator que estava fazendo a primeira novela noturna que acontecia na televisão de São Paulo. Novela grande, das oito horas, que era Helena do Machado de Assis. E quem estreava ali era um rapaz chamado Paulo Goulart. Ah, ouvi falar. Pois é. Ouvi falar. Bonitão. 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 Talentoso. Talentoso. Era Paulo e a Vera Nunes que faziam essa novela. Protagonizavam a novela. Então, o Rodiero chamou o Paulo para fazer um teste lá no teatro, para ele fazer o galã da peça que íamos montar. E ele foi, fez o teste, saiu muito bem e foi contratado para fazer o espetáculo, só contratado como ator. Não tinha absolutamente nada. Nada. Não. O que aconteceu foi depois. No primeiro dia de folga, é que o Abelardo chegou para mim e disse, eu acho que vai ter romance. Eu digo, é? De quem? Ah, da mocinha com o galã. Eu digo, como? Ele falou, olha, não sei não, mas o Paulo... E aí é que eu fui olhar para o Paulo com outros olhos. E aí, confesso que gostei e tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Mas aí o Paulo também se uniu a esse grupo de realizadores, enfim. E ficamos, mas não tínhamos a menor experiência. Tinha todo outro entorno, que eram as despesas, inclusive coisas que ficaram a serem pagas posteriormente, que eram as cadeiras e uma bela manhã, eu acordo olhando na janela com um caminhão retirando as cadeiras do tchau de alumínio. Ai, meu Deus do céu. Então, eu tive uma demonstração de solidariedade muito grande nesse momento, porque eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Então, naquela rua que sobe a rua Santo Amaro, ali perto do ponto onde estava, da Praça das Bandeiras, tinham várias casas de imóveis. Então, os donos das casas de imóveis ofereceram cadeiras para preencherem o espaço e nós podemos continuar. E assim eu funcionei uma semana com as cadeiras emprestadas. Mas não tive licença da prefeitura para continuar, que não podia ter alvará de licença, sem estar completo o teatro. E dali é que eu saí e aí nós descobrimos, na Rua Vitória, lá em São Paulo, embaixo de um prédio que pertencia a Oswald de Andrade. Mas nós não sabíamos. E nós, então, alugamos aquele espaço embaixo e ali foi montado, foi criado, montado o Timbi. O Timbi. Exatamente. Clóvis Garcia, que é arquiteto, depois ficou famoso como cenógrafo. Mas o primeiro trabalho dele foi a projeção desse teatro. O teatro íntimo em Sete Brunas. Que não soubemos também, depois, manter o teatro. Porque não é uma brincadeira manter um teatro. Muito difícil. Ninguém tinha nenhuma experiência. Então, mas eu me casei naquele teatro. Ah! No Timbi. No Timbi. Porque assim, pegando aqui a história desse casal, adorei a história do teatro de... De alumínio. Porque é uma loucura, uma bela loucura, pouco registrada nas histórias do teatro brasileiro. Também tem essa história de esse espetáculo que o Diário Jacobi... O Diário, é. O Diário Jacobi é uma figura extraordinária, eu acho. É verdade. Conhecia o teatro brasileiro melhor do que muito brasileiro. E teve com você, foi seu parceiro. Foi nosso padrinho, inclusive. Nosso padrinho de casamento. Ah, é? É. Ficamos muito amigos, muito. Que barato. Depois ele... Aprendemos muito com ele. Ah, que bom. Cada encontro com ele, nós nos encontrávamos quase que diariamente, né? Primeiro na hora dos ensaios, depois ele sempre estando conosco. Então, cada encontro era uma aula. O Diário Jacobi depois foi para o Rio Grande do Sul. Foi. E foi quem criou lá a escola de teatro da URB. Exatamente. E depois ele teve que ir embora. Ele foi uma coisa que... Pessoa não grata. Eu sabia. Naqueles momentos, né? Terríveis que... Da ditadura. Da ditadura. Exatamente. Ele foi proibido de voltar. Foi o grande desgosto dele. Porque ele adorava o Brasil. Ai, chega a ficar arrepiada quando falo dele nisso, né? Porque... E nós fomos encontrá-lo na Itália. É. Nós estivemos com ele lá. E ele realmente... A dor que ele sentia de não poder voltar ao Brasil, né? Então, bom, vamos passar para melhores momentos. Voltamos ao teatro. Íntimo, Nissete, Bruna. Nissete. Aí você falou que uma das peças do... A primeira peça foi dirigida pela Dulcina. Foi. Eu estreei profissionalmente na Companhia da Dulcina. Na temporada de arte dirigida pela Maria Jacinta. que foi uma escritora, uma mulher fantástica. Teve essa temporada de arte no Teatro Municipal. E foi nesse momento, em 1947, que eu estreei. No Teatro Municipal de São Paulo? Não, não, não. Do Rio. Ela reformulou todo o comportamento do Teatro Brasileiro, né? Então, ela, junto com a Bibi... A Bibi... Nossa querida Bibi Ferreira, admirável. Exatamente, admirável. A quem rendo-me homenagem a cada dia, né? A cada momento teatral. Grande Bibi. É verdade. E foi ela que transmitiu para mim toda uma consciência maior. Ela disse assim, ela disse... Minha Nina, você quer mesmo seguir teatro? Eu digo, é o que eu quero. É o que eu quero. Ela disse, então, presta atenção. Duas paralelas vão caminhar ao lado da sua trajetória. O sucesso e o fracasso. Procure tirar o máximo de conhecimento e proveito do fracasso para não deixar o sucesso te subir a cabeça. E isso norteou minha vida. Temos que interromper o programa. Os marcianos infatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Quando eu comecei, a gente era chamado para participar das companhias. E nós recebíamos, assim, uns libretos, uns cadernos. Tinha deixa em vermelho e a nossa fala em azul. E a gente tomava conhecimento da peça no primeiro encontro de atores. A Dulcina foi a primeira companhia que exigiu que fossem entregues os textos, a peça para cada ator. Então, já começa toda a mudança, né? Ou seja, o conhecimento. O conhecimento. Você é parte dessa história. Conviveu com o TBC. Com o Rogério, com o TBC. Com o TBC. Com o Zimbinsk. Eu fui dirigida pelo Zimbinsk. Pelo Zimbinsk. Que foi uma beleza. O Turkov também era um diretor que veio na mesma época que Zimbinsk. Ele polonês também veio. E eu tive a oportunidade de ser dirigida por ele também. O Turkov fala-se menos do Turkov. Mas você dirigiu com o Turkov. Trabalhou com o Turkov. Exatamente. Então... Como é que era? Era fantástico. Era formidável. Completamente diferente do Zimbinsk. Porque o Zimbinsk era ator também, né? Então, ele dirigia, assim, interpretando muito cada personagem. Era fantástico assistir. Mas, às vezes, às vezes, alguns inexperientes começavam a copiar. Por isso é que diziam assim, ah, são Zimbinskinhos em cena e tal. Os críticos, às vezes, falavam. E o Turkov, não. Bom, o Turkov, ele ia mais buscando o trabalho do ator, né? Para elaborar aquilo que ele pretendia como diretor. Era um diretor fantástico. Foi muito bom. Que ótimo. Procure o Turkov, que a gente não tem falado dele. Pois é. E depois eu tive, meu Deus do céu, na minha vida, Antônio Abujamra, né? Abujamra, ia falar dele. Ah, meu Deus do céu. Você falou da família. É. E eu ia dizer assim, a família se estende nos amigos. Ah, é verdade. E eu sei o quanto o Abu, nosso querido Abu, era amigo seu de Paulo e de sua família. Meu Deus, meu Deus. Mas muito amigo, muito. E um diretor extraordinário, com quem aprendemos muito, porque ele mexia tanto com o nosso interior, né? Ele, a gente sofria trabalhando com ele. Era um provocador. Um provocador, era o próprio, né? É. Fazia suas provocações em cena. Ah, em totais. Ah, meu Deus do céu. Tantos, tantos diretores. Ademar Guerra foi um outro diretor que eu fiz com ele. E o Boa Noite, Mãe, foi uma experiência fantástica. E o Yara Ciba Labanian, era um outro grande diretor. Grande Ademar Guerra. Meu Deus do céu. Grande Ademar Guerra. Tem uns espetáculos dele que ficaram marcados na história de Ademar Guerra. Mas aí, eu interrompi uma hora que você ia contar uma história, porque eu queria ficar ainda por aqui para chegar lá, que é quando você foi para Curitiba. Você e o Cláudio Correia Castro, que foi dirigir o Teatro Guaiê. Fomos para formar a Escola de Teatro de Curitiba. Nós ficamos lá quatro anos, quando em 64, aí, deu uma degringolada lá. Nós todos fomos chamados para sermos... Presos. Né? Professores, coisa toda e tal. Mas, assim mesmo, não acabou ali, sabe? Entendi. Ficou... Tinha um lastro ali que já não dava... E aí, depois começou mesmo a funcionar, e funciona até hoje, e o teatro em Curitiba deu um salto extraordinário, não é? De Curitiba, do Paraná, enfim, vieram e continuam vindo atores, atrizes, diretores, companhias da melhor qualidade. Então, é isso, essa história do teatro, depois do Paraná, enfim, continua e continua até hoje. É, continua até hoje. Vamos dar uma passadinha na TV. Os primeiros teatros da TV. Outra coisa de teatro que foi importante também foi o Teatro Paiol. Nós ficamos 20 anos lá. No Teatro Paiol. Ali foi criado pela Miriam Meller... Miriam Meller e o Perry Salles, exatamente. E depois vocês. Foram eles que passaram para nós o teatro. É, e ficou anos o Teatro Paiol com vocês. Exatamente, 20 anos. 20 anos. É muito bom. Muito bom. Ali no Teatro Paiol é que começou o trabalho do teatro nas universidades. É que a Bárbara, nossa filha, inclusive, é que orientava e organizava isso. Era no mesmo horário do curso, os alunos vinham. E depois, então, há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo, 10 anos atrás, 11 anos atrás, nós abrimos o teatro nas universidades. Foi um momento também muito satisfatório para a gente, esse teatro nas universidades. Nas universidades, né? Começamos, a primeira peça foi Liberdade, Liberdade, que foi feita lá. E depois de três anos, as universidades começaram a modificar, reformar os seus teatros, os seus locais de apresentação, em função... Para poder receber. Para poder receber, exatamente. Verdade de Verdade, do Flávio Rangel e do Milor. Exatamente, exatamente. E do Milor, um texto também que é um marco de um certo teatro brasileiro, de um momento do teatro brasileiro. A gente falou dessa história do teatro que você acompanhou. Você que com 17, 16, 17 anos estreou... Eu comecei, eu com 12, para 13 anos, eu fui para o teatro universitário. Da... Da Jerusa Camões. Jerusa Camões. Então, tem uma passada... E também tinha Esther Leão. Sim, eu fiz a Julieta, dirigida pela Esther Leão. Menina você. Menina, meu Deus do céu. Eu tinha 13 anos, mas e se eu estou falando de 70 anos atrás, né? Anos 40, bem dos anos 40, 50. Não, pois é, exatamente. Anos 50. Exatamente. Anos... Começou... Nos anos 40 começou, porque eu lembro que eu... Em 40 e... Em 47, eu comecei como profissional. 44, por aí. A Natália Thinberg era do teatro universitário. É, ela era a estrelinha do teatro universitário. Eu ia falar um pouquinho da TV, nem sei. Está tão bom falar do teatro. A gente, quando começa a falar de teatro, né? Você fez TV ao vivo? Hã? Fez TV ao vivo? Eu participei do primeiro programa, quando a televisão, a TV Tupi começou, quer dizer, a abertura, a primeira foi da Tupi com o Índiozinho lá em São Paulo. É. Mas aqui no Rio teve, talvez, o primeiro programa dirigido pelo Xanca de Garcia. Xanca de Garcia, conheci. Pois é. Português. Exato. Que ele fazia, assim, uma série de esquetes, de coisas, mas foi um dos primeiros, se não o primeiro. Eu não me atrevo a dizer o primeiro, porque é possível que exista outro, mas um dos primeiros programas. Não, você fez o primeiro, tem que ser a anti-televisão, não perdoa. Ela tem que fazer o que está na história. O primeiro programa. Participei. É verdade. Foi o Cunicete e Bruno. Exatamente. Direção de Xanca de Garcia. Era a direção dele, mas era uma player de artistas, né? Uma loucura. Eu fazia um negócio lá também, mas estava lá. Chegou a trabalhar com o Procópio? Na televisão. Na televisão. Na TV Tupi, lá em São Paulo. E TV ao vivo? Errou, errou? Ah, mas era uma coisa fantástica, né? Era extraordinário. Você sabe o que eu fiz uma vez? Eu tinha, aqui na Tupi, tinha um programa chamado Câmera 1, do Jaci Campos. Claro, lembro desse programa. Jaci Campos, era famoso. Ele fazia uma pose dele assim. Exatamente, era. Fiz a pose dele aqui, deixa eu ver qual é a câmera que está comigo. Câmera 1. Nossa, é isso mesmo. Uma ocasião, eu fiz um espetáculo com ele, que enquanto a câmera vinha, ela vinha chegando, chegando num close absoluto. A camareira me trocava a roupa. A câmera aqui? Ela me trocava a roupa, quando eu já estava na outra roupa. Ah, que maravilha. Ah, coisas incríveis. Ah, TV ao vivo. TV ao vivo. Entendeu? Ante TV ensinando TV ao vivo. Ante TV, antitelevisão ensinando como é TV ao vivo. E sete brancos aqui. Falando, 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 falando. E a camareira mudando a roupa. E mudando tudo, tirando, tirando aqui, tirando ali. Pronto, terminou. Aí a câmera. Ah, pronto. Era um outro momento. Que delícia. Que maravilha. Que maravilha. TV ao vivo. TV ao vivo. É muito bom. Temos que acabar, hein? Gente, por mim, não é carro, não. Bota até um bigode aqui. Pode parecer que sou outro, para ficar mais... O pessoal não encheu de mim. De vocês não vão me encher, nunca mais de mim. Já é outro. Ai, meu Deus do céu. Mas, Nissete, muita coisa, muita coisa. Aí, depois, essa família maravilhosa. Paulinho. Paulinho. Bárbara. Bárbara, Bete. E Bete, Bete Goulart. Ah, e você já tem bisneto também, né? Eu? Cinco. Cinco bisneto? Bisnetas. Só mulher. Só mulher. Cinco bisnetas. Cinco bisnetas. Então, já já tem esta taraneta. Uma de... Não é já. Uma de treze, outra de... A bisneta já tem treze anos? Está mentindo. Verdade. É a trismente, né? Uma de treze, outra de... Esse negócio de ator, a trismente. É, eu perdi. É, é treze, onze, e aí as três. Agora, uma de um ano, outra de três meses, a outra de dois... Não, quarto já fez, já está no quarto meses e a outra de três meses. Olha que coisa. Que linda. E sete, a gente tira muito, sim, que falar de mil coisas, lembrar das coisas do nosso querido do Paulo. É verdade. Queria terminar também falando dele, Paulo Goulart, esse magnífico homem de teatro. É verdade. E o que vocês são é isso, artistas de teatro. Fizeram televisão, você faz televisão, você e Paulo fizeram muito. Faz cinema. Rapete, faz cinema, que nem falamos de cinema. Mas faz parte. Tudo faz parte. Faz tanto teatro. Enfim. A nossa, é, a nossa base, né, é o teatro, né? É, esse teatro, o Teatro Íntimo de Sete Bruno. Teatro Íntimo de Sete Bruno. Deu em tudo isso, o teatro brasileiro. O teatro Bruno brasileiro. TBB. O teatro Bruno brasileiro. Que maravilha. Pelo menos aqui dentro está. Ele está. Ele está. O teatro é ilimitado. Exatamente. Infinito. Isso. Ah, querido, obrigada, obrigada. Obrigado a você.